Alô, você, tudo bom? Eu sou o Bruno, a Jair Master na Compasso. Nesse pequeno guia a gente vai tratar de oito dicas para escrever histórias de usuário. Algumas coisas que eu tive como Secret Leader, PO, Solution Design. Enquanto eu estava escrevendo as histórias de usuário ali propriamente, eu fui aperfeiçoando juntamente com o time que trabalhei. Então a gente tem oito dicas. E a primeira dica é quebrar as histórias de usuário em quatro partes. A primeira parte dessa dica é a descrição, que é a ciência da história de usuário. Então a gente vai trazer a estrutura da história de usuário como um item genérico mais abrangente, que vai ser decorrido e trabalhado durante as outras partes. Segunda parte dessa descrição é o que a gente vai trabalhar na estrutura clássica. Eu como, que está sendo relacionado ali dentro da história de usuário. Quero, preciso. Então o que eu quero, preciso, razão, para então informar qual o motivo que a demanda está sendo feita. Segunda parte é o problema de negócio. O que a gente está querendo resolver? Qual é a necessidade dessa demanda? Terceira parte, valor de negócio. O que essa história de usuário a gente vai conseguir trazer de valor para o cliente, para o negócio? Quarta parte seriam os critérios de aceitação de negócios e técnicos propostos. Então a gente vai tentar trazer algumas possibilidades de regra de negócios e técnicas, além de critérios de aceitação que poderão impactar na demanda ali. Segunda dica, quando a gente escrever a parte da descrição, que é a história de usuário, tentar evitar escrever que o usuário é o gestor. Eu como gestor, eu como especialista ou algum outro componente do time. Isso porque precisamos trazer um valor de negócio e uma persona acaba trazendo e fazendo-se mais fiel ao trazer necessidades e desejos específicos. Terceira dica, sabemos que às vezes fica um pouco complicado escrever as histórias nesse modelo clássico que a gente diz, né? Eu como quero. Mas a gente tem que tentar escrever nessa descrição, nessa história, no formato mais que o mercado utiliza. É um formato padrão, fica mais fácil para quem estiver de fora chegar, olhar aquilo e entender. Quarta dica, caso a gente esteja escrevendo uma história de usuário e por algum motivo sentir que ela está muito grande, entender se essa história realmente é um item pequeno para o time desenvolver, vai ser suficientemente pequeno, ou então na verdade ela está muito grande e deveria ser quebrada em mais de uma história de usuário. Se a gente conseguir quebrar, legal. Mas se a gente vir que ainda está com muito grande para ser quebrada em mais de uma história, a gente tem que entender se ela é propriamente um épico. Quinta dica, tentar trabalhar, então, com a técnica do investe. I de independente, tratar, tentar ao máximo deixar essas histórias não uma dependente da outra. N de negociável, então trabalhar o desejo da demanda em si, né? Mas entender que a gente está trabalhando num mundo de desenvolvimento de software. Isso pode ser que surge uma nova tecnologia ou necessidade e alterar as histórias de usuário a qualquer momento. O V de valor, então mostrar que está claro para o valor, para o cliente, trazendo e também mostrando para o time de desenvolvimento que precisa ser feito na demanda. O E de estimável, então o time tem que conseguir estimar essas histórias. O S, que é small em inglês, que é pequeno, então a gente vai tentar reduzir as incertezas e dificuldades para poder estimar essas histórias. E o T, que é testável, então é necessário deixar ela testável, essa história. Fácil o suficiente para qualquer pessoa testar, mas também bem explicada para ser bem desenvolvida pelo time. Sexta dica é tentar facilitar as ideias. Quando a gente cria os critérios de aceitação propostos, especialmente para a parte de negócio, tentar tratar elas com a visão do BTD, que é o Behavior Driven Development, ou seja, o desenvolvimento orientado ao negócio, ao comportamento. Isso vai enriquecer bem a história de usuário, vai trazer um comportamento do que precisa ser feito, e também, caso seja possível, a gente vai trazer ali o time de QA para trabalhar conosco quando a gente estiver criando, confeccionando essa história de usuário. Isso vai ser bem legal porque o entendimento dessas pessoas, do pessoal ali de QA, muitas vezes vai ajudar a gente a enriquecer o material e também eles vão poder consultar ali com mais facilidade. Sétima dica, tentar deixar essa história de usuário objetiva e assertiva, mas ainda assim trazer o máximo de detalhes possíveis para dentro da história de usuário. E a oitava dica, e para finalizar, sempre trabalhar com o time que as histórias são de responsabilidade de todos, e o que está ali é possível de uma andança. Nada está escrito em pedra, e visto que a gente tem um N de negociável ali como um dos fatores do investe, a gente tem que trazer isso em nossos mindsets ágeis. Então essas foram as oito dicas que eu trouxe aqui para vocês. Caso vocês queiram me procurar, fiquem à vontade. Muito obrigado. Obrigado.